Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom pessoal, sempre tive muita curiosidade sobre duas coisas. Tentar entender os mistérios do espaço e a biologia que nos mantém vivos aqui na Terra. Tanto que uma das memórias mais vivas que eu tenho é quando eu ficava com meu avô observando as estrelas. E já naquela época eu ficava perguntando por que nós estamos sozinhos aqui na Terra, né? A gente não sabia se existia alguma coisa lá fora, será que poderia ter alguma coisa lá fora. A gente ainda estava engatinhando sobre começar a entender um pouco sobre a biologia fora da Terra. E os anos foram passando e eu fui ver mesmo que realmente existe, tem como juntar astronomia com biologia. A união das duas forma a astrobiologia, sim, é um campo científico que existe e que está cada vez mais em expansão. Então apertem os cintos e vamos começar a entender um pouco sobre a biologia fora da Terra. A astrobiologia surgiu como uma ciência preocupada em estudar a origem e evolução da vida na Terra e suas possíveis variações em qualquer outro lugar. Também podemos definir a astrobiologia como o estudo da vida em um contexto cósmico. Os astrobiologistas estão sempre se perguntando duas coisas. Qual será a história e o futuro da vida terrestre? E também a vida em outro lugar? Para vocês terem uma ideia de como isso já está evoluindo, há pelo menos duas décadas os cientistas já conseguem identificar alguns tipos de micróbios que não só conseguem viver em diferentes ambientes, mas como eles também toleram ambientes extremos de temperatura, acidez e pressão. Por isso que é possível que sim, que existam então micróbios extraterrestres em algum lugar bem longe daqui. Isso ficou mais forte em 1996, quando a espaçonave Galileu tirou fotos da superfície de uma lua de Júpiter, Europa, sugerindo então que possa existir um oceano debaixo da crosta de gelo. Astrônomos também encontraram diversos planetas extrasolares, chamados de exoplanetas, que no caso são planetas que não estão orbitando o nosso Sol, mas sim outras estrelas. Então a possibilidade de que haja vida em um desses exoplanetas faz com que a gente se pergunte, será que estamos realmente sozinhos? Agora é hora da gente dar um passo pra trás e tentar responder essa pergunta, o que é vida? Uma estratégia que era utilizada pra definir o que é vida, era listar as características que uma vida deveria ter. Por exemplo, reprodução, crescimento, utilização de energia através do metabolismo, resposta ao ambiente, evolução adaptativa, estrutura celular e anatômica. Infelizmente isso é insatisfatório por alguns motivos. Essa lista descreve o que a vida faz, ao invés de o que é realmente vida. Outro motivo é que muitos desses aspectos de vida não são únicos. Alguns cientistas tentam definir o que é vida através da termodinâmica, ou seja, calor e energia e sua relação com a matéria, sugerindo que a essência da vida é a presença de algumas estruturas estáveis, como células e material genético. E em paralelo, uma entropia produzida por lixo metabólico e calor. Existem definições de todos os tipos, por isso que não encontramos ainda uma definição perfeita. Apenas que alguns átomos que são comuns à bioquímica terrestre, talvez podem ser utilizados em organismos extraterrestres. E isso talvez possa então nos ajudar a reconhecer vida fora daqui. Aqui na Terra os elementos mais importantes são o carbono, o nitrogênio e o hidrogênio. A astrobiologia acredita que a vida extraterrestre tem como base o carbono, e planetas que talvez possuam essas vidas provavelmente têm água. Cientistas acreditam nessa teoria porque provavelmente a vida é construída com uma caixa de ferramentas limitada, a tabela periódica de elementos químicos, que é a mesma através do universo. Muitas pessoas podem achar que não significaria muito se um dia nós achássemos um simples micróbio fora daqui. Mas elas estão erradas. Se um dia surgir a mínima evidência de que há vida lá fora e que a vida pode se originar fora daqui, isso provará que a vida não é um milagre confinado à Terra. Infelizmente, no momento, nós não temos evidências de que há vida lá fora. Carl Sagan, um dos maiores cientistas de todos os tempos, diz que a ciência que tem mais a ganhar com a exploração extraplanetária é a biologia. Então nós vamos continuar procurando vida lá fora para se certificar de que realmente nós não estamos sozinhos. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. A partir dessa introdução então do tema, nós teremos outros vídeos com essa temática sobre astrobiologia, exploração planetária. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, que é muito interessante. Então se você quer ver mais, não deixe de curtir o vídeo, deixar o seu comentário e compartilhar nas redes sociais. E não esqueça então de ativar as notificações do canal para não perder nenhum vídeo novo. Então vejo vocês na semana que vem em outro vídeo maravilhoso. Valeu pessoal, tchau!